Pra você eu guardei o amor infinito Pra você procurei o lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me valer demais, demais Se você não voltar o que eu faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Pra você eu guardei o amor infinito Pra você procurei o lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me valer demais, demais Se você não voltar O que eu faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau